Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Nessa aula, nós vamos aprender como que a gente compara coisas em Python. Comparações em computação são muito importantes. Vira e mexe, a gente precisa ver se uma coisa é igual ou outra, se uma coisa é menor do que a outra, maior, maior ou igual, diferente, etc. Por causa disso, o Python já fornece os operadores para a gente trabalhar com essas comparações mais comuns. E a gente vai aprender cada um deles nessa aula. O jeito de fazer as comparações em Python, pelo menos as mais comuns, é bem simples. Você vai usar o primeiro valor, vai pôr um operador e vai pôr o segundo valor. E aí esses valores não precisam nem ser numéricos, eles podem ser, por exemplo, strings. Desde que faça sentido para o Python fazer a comparação. Então, para você ver, por exemplo, se um número 3 é igual ao próprio número 3, você coloca 3 igual ou igual 3. Valor 1, operador, que é o igual ou igual, e o valor 2, que acaba sendo o 3 nesse caso. E aí vai dar verdadeiro, ou seja, true, porque de fato eles são iguais. Agora, se você colocar 1 igual ou igual a 3, vai dar falso, porque eles não são iguais. Já para ver se duas coisas são diferentes, segue o mesmo esquema. Você pega o primeiro valor, o operador de diferença e o segundo valor. Então, aqui a gente testa 3 é diferente de 2? Verdadeiro, true. 3 é diferente de 3? Falso. Por quê? Porque ele não é diferente, ele é igual. Certo? E para você fazer as outras operações é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o operador que você coloca no meio. Bem tranquilo, né? Ah, eu já estava esquecendo de falar de uma coisa muito importante. Se você fizer a comparação com o Floats, você tem que tomar cuidado com a precisão dele. Porque nós vimos lá na aula que eu apresentei o Float, que vai aparecer o link aqui em cima, que a precisão dele era limitada. Então, se você fizer uma comparação e a precisão que você necessita para essa comparação é menor do que a precisão que o Float oferece, sua comparação vai dar errado. Então, toma muito cuidado quando você estiver comparando coisas usando o Float. Você tem que ter certeza que essa comparação, a precisão que ela precisa, está dentro da precisão que o Float oferece. Cuidado com isso. A gente pode combinar esses operadores que a gente viu para criar expressões mais complexas. Como inequações, por exemplo. Aqui a gente está mostrando uma inequação que é 1 menor que 2, menor que 3. Isso é verdadeiro, certo? Porque 1 menor que 2 e 2 é menor que 3. E aí você pode combinar isso conforme você necessitar no seu código. Você só tem que tomar cuidado com isso para você não se perder na sua expressão. Porque se sua expressão estiver complicada a ponto de você não conseguir entender, isso vai ser um problema mais para frente. Mas dá para fazer. Lá no começo eu falei que a gente não precisava necessariamente comparar números. A gente poderia também comparar strings. E aqui a gente vai ver como é que funciona. Mas antes é bom a gente lembrar que Python diferencia minúscula de maiúscula. Então se você tiver ABC tudo minúscula, igual a igual ABC tudo minúscula, beleza, está certo. Vai dar verdadeiro. Mas agora, se você comparar ABC tudo minúscula e do outro lado ABC tendo uma ou mais maiúsculas, isso vai dar falso. Então isso diz para a gente que o Python diferencia maiúscula de minúscula. É o que é chamado de case sensitive. Para o Python fazer a comparação de strings, ele precisa da tabela ASCII. E o que é essa tal de tabela ASCII? Ela é basicamente uma convenção que vai dar um número para cada carácter. Então, como você, por exemplo, se você for brasileiro, você tem um CPF que é único. Ele te identifica. Eu tenho um CPF que é único. Ele me identifica. É a mesma coisa para a tabela ASCII. Vai ter um número único que vai identificar aquele carácter. E aí o Python faz o seguinte. Ele usa esse número do carácter para fazer a comparação entre números. Melhor dizendo, ao invés dele comparar as strings propriamente ditas, ele dá um número para esse string e aí ele compara esses números. Por quê? Porque números a gente já viu que ele sabe comparar. A gente pode usar a função ORD para saber qual é o número associado ao carácter. E aí a gente faz o seguinte. Coloca ORD e entre parênteses o seu carácter. E ele vai retornar um inteiro, que é o número na tabela ASCII. O número inteiro na tabela ASCII. E aí você pode ver que, por exemplo, o A tem o número 97 associado a ele. Já o 1 tem o número 49. Então, se você comparar o A com 1, é a mesma coisa que você comparar 97 com 49. Certo? Então, por exemplo, A é maior do que 1? Um carácter, claro, não um numérico. A é maior que 1? Verdadeiro. Por quê? Porque 97 é maior que 49. Sacou? Agora, se você precisar ir no sentido oposto, ou seja, dado o número me dê um carácter, você vai usar a função chr. chr de char. Então, como você vai fazer? Você vai colocar chr e entre parênteses um número. E aí essa função vai te retornar um carácter, que é o carácter que corresponde àquele inteiro que você colocou. Agora, nós já estamos prontos para, de fato, entender como é que Python faz a comparação de strings. Ele pega carácter por carácter e vai comparando da esquerda para a direita se eles são iguais. Quando ele acha dois que são diferentes, ele faz essa comparação que você pediu. E aí o retorno dessa comparação vai ser o retorno da comparação das strings como um todo. Então, aqui embaixo, por exemplo, ele vai ver o primeiro carácter da primeira string com o primeiro carácter da segunda. Ou seja, A é igual a A? Sim. Então, continua. 1 é igual a 1? Sim. Então, continua. 1 é igual a A? Não. Então, o que ele faz? Como não é igual, ele faz a comparação. 1 é menor que A? Sim. Por quê? Porque 1 na tabela ASC é 49. E o A na tabela ASC é 97. Então, ele retorna verdadeiro. E esse retorno também é o retorno da comparação das strings como um todo. Que, como você pode ver aqui, é verdadeiro. Legal, né? Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.